o salve galera beleza é eu vim fazer uns testes aqui do Xbox One PS2 eu não garanto para vocês a qualidade rodar roda é jogável alguns jogos então tô mostrando para vocês os jogos leves que eu tenho aqui para mim fazer o teste rodou de bolsas pode ver que eu estou no meu Xbox tá todo meu Xbox tô com Retrospection aqui e vou fazer o teste dos jogos de PS2 quando eu testar os jogos eu vou baixar e aqui eu vou testar quais vai ser bom rodar e outros não se alguém quiser rodar com perfeição o jogo de PS2 ou console PS2 original mesmo ou se não sexo então eu tô fazendo um teste aqui no Xbox One dá para jogar algum jogo sim outros não dá para jogar beleza então tô fazendo esse teste aqui e essa aqui ainda tô fazendo teste de configuração para deixar melhor performance então por enquanto eu não estou fazendo o tutorial explicamos explicando como rodar o PS2 no Xbox One porque ainda tem que fazer teste porque você não fizer o teste sair lançando todo mundo vai querer adquirir E aí não roda do jeito que eles querem então vou acabar tomando reclamação então para não ser cobrado então simplesmente eu vou mostrar quais jogos compatíveis que vão rodar por enquanto Metal Slug Anton loja se eu não me engano tá rodando legal então vocês vai ver a diferença então eu vou mostrar aqui para vocês e me desculpa os parceiros daí ó Fox Robert tudo não tá por o tema aqui porque o eu preciso enxergar a tela do PS2 no fundo e quando a imagem tá na frente eu não consigo apertar o estático do combo do controle então ele não vai aparecer na tela então precisa muita regulação de tela imagem escala ter rico é configurar perfeito para poder aparecer o cole e o jogo rodando no fundo principalmente essa opção aqui ó interface de usuário eu tenho que deixar essas duas que é o mesmo jeito de jogar online tem que estar desligada porque o jogo vai estar rodando atrás eu consigo ver o que que tá passando ali eu consigo regular agora beleza vamos lá ó para vocês verem ó carregar núcleo ainda não configurei totalmente PS2 pode ver no Xbox Oni beleza pode PS2 vou carregar o meu conteúdo é só para vocês ver alguns jogos eles vão rodar muito bem e outros não vão rodar muito bem beleza então vamos lá então são esses jogos que eu tô testando ó o Dragon Ball Z eu vou fazer o God of War esquece eu testei é horrível não tem condições então tô abaixando as ROM rip tá pequenininha só para mim fazer e fazer os testes aqui então vamos lá para vocês ver a diferença Metal Slug PS2 vocês podem ver ó PS2 Xbox e eu vou executar quem for fazer o teste no Xbox eu aviso não não deixa em 16.9 em Whitescreen deixa ele pequeno senão vai vai comer muito pode ver ó no Xbox ó e será que vale entrar o logotipo é preciso dois entrou e só que entrou com a taja não sei qual é o motivo não fio que coloquei da própria Bios então tem que dar uma configurada não no meu retro aqui tirar a opção de FPS de mostrar quanto que tá rodando depois eu vou ver como faço isso se eu não consegui aqui eu vou executar o deve mod eu sei que a opção vai estar lá e eu consigo e quem quiser essa versão não retrospecto do deve mod a versão Extreme e no retro arte a nova atualização que eu recebi que ainda não tá lá no site para baixar é só pegar aqui tá lá comigo no Discord beleza pode ver é do PS2 tem lag em que ele é alguns porque quando aperta o combo ó aqui o problema do PS2 é o seguinte ó eu tô apertando o combo do controle tá vendo ó eu só ver as configurações que eu coloquei oito cores que o octa-core né que o Xbox tem entendeu agora depois que eu coloquei lá ó não consigo ter acesso ao combo do controle então o máximo que eu posso fazer então esses são os metal slug do PS2 quem já jogou já conhece ó e todas as versões então vamos lá e a jogável metal slug então tem que ser os jogos desse tipo de naipe né como se diz né desse estilo bom então sim você poderá jogar tranquilo pode ter algum leg eu não sei porque eu não testei tudo mas o jogo tá rodando ó no Xbox ó Playstation 2 pode ver as imagens não tá muito boa tem algumas coisas que não tá legal mas tá rodando ó quem quiser rodar para a primeira vez ó e 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 olha aí igualzinho mesmo muito legal não e 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 vai demorar um pouquinho aí ó testando tá sem por cento perfeita e e e e e eu não vou esticar muito vídeo não tá eu vou fazer só uma demonstração aqui para vocês aí ó tem por cento perfeita como se diz né e ó travou tá vendo ó tá dando uns laginho aqui é só alguma coisinha que tá travando você pode ver mas tá jogável leg entendeu deve tá rodando uns 30 fps aqui mais ou menos mas tá jogável e só vocês testando mesmo pra vocês ver como é que fica e 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 amanhã eu testo outro jogo vou testar um jogo por dia beleza galera beleza galera é isso daí ó tá rodando perfeita playstation 2 xbox vou até entrar no menu ah não dá pra mim entrar no menu aqui esse que é o problema depois que você configura difícil você acessar o menu então você só configura uma vez eu tenho que ver que falha essa daqui e e que tá acontecendo e ó está perfeita e alguns jogos dependendo quando tá com o analógico ligado que tivesse do ps2 ele fica tremendo o controle direto essa aqui é uma pequena demonstração para vocês verem que tá rodando no xbox s não garanto no pet tá devido ao processamento mas se alguém quiser fazer um teste faça um teste aí porque realmente não posso explicar muita coisa que ainda tô estudando esse core aí eu tô usando os cores do emulador do ps2 do pc tá eu tô usando os cores atualização lá eu instalo o emulador do ps2 no meu computador faça a configuração dele lá do jeito que eu quero entendeu que rode na minha máquina e vem aqui e substitui coloco ele no seu devido lugar lá já com as configurações que eu fiz entendeu então beleza galera valeu quem gostou de ver esse vídeo aí eu agradeço um like uma inscrição aí e mais pra frente aí eu vou fazer umas listas quais são os jogos bons para rodar no xbox one e os jogos que não recomendo tentar rodar a no seu ciranzex beleza valeu galera fui